Música Cadete foi um nem ida de Mantorra, no ida la aguenta o disciplina treino e o centro de formação treino FFDTL-Metinaro. Chefe Estado Mayor General FFDTL-Tenente General Lerianan Timur Hateteng, cadete foi um nem ida de Mantorra, no centro de formação treino FFDTL-Metinaro, no seharu que descansa de Nangoi Mactama Fali, no nem ida selub nebe faltoso sehar sai husi FFDTL. Música Música Lerianan Timur Hateteng, cadete naenruane seila substitui ona, tambah formação laubesic fulan rua ona, no da daunne cadetes fong hamutuk 9805-Sianulu-resingwalu, Máquiai rela centro de formação treino FFDTL-Metinaro. Antes de cadete nem ida decide resignar, não nem ida a lai sai husi centro de formação treino FFDTL-Metinaro, mas be polícia militar consegue captura no lorifaliba Metinaro. Bem-vindas menis, sejam men. Música 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 Música